de papá salva O que é isso? O que é isso? Eu vou comprar o código. De fora do todo eles. Eu vou comprar o código. Eu vou comprar o código. Eu vou comprar aqui, Senhor. Eu vou comprar aqui para cima. Eu vou comprar aqui, Senhor. Para saber como está. Eu vou comprar aqui. Vamos lá. Vamos lá! Como é que encontramos? Como é que nós estamos a achar aqui? Estamos aqui. Decida-nos aqui. Você já fez um espírito para a humanidade? Você está aqui? Ela vai se estoura lá. É? Nós vamos lá. Obrigado. Você quer que o seu povo tenha que ser? Meu meu pai, eu quero saber sobre ele! Onde está a transportação de vereselios? Você quer que tenha que ser feito? Eu não estou aqui! Eu não estou comendo! Eu não estou comendo! Você está comendo? Onde está a transportação? Você está comendo, eu não estou comendo um brilhante! Você está comendo aqui para você? Eu estou comendo aqui! O que é o hundo? Está bem, estou aí. Está bem, estou aí. Estou bem, estou aí. Seu o que é o que é? É o que é? O que é o que é? Eu acho que não está. Eu acho que... você está em um pouco. Eu acho que não está bem. Mesdames e as escolhas sombrien. E se aplica com belezuraça a estri. Você vai receber uma receita com os mais a gente que olhe com esse maricol. O que você fica com os mais que? para criar uma receita com os mais que você faz com os mais que você vai ver. Também não usa. Você vai fazer com os almas? A minha vida é um filho de Vangra. Como você achou essa, Abdi? Você está semальное e daqui. Você não achou o primeiro. Quem quer a minha vida? Adivine. Você não tem uma vida. Beleza. Você pode fazer uma vida. Não, você sabe que quer naufra para ver, como eu não conheço e bora para ver, mas por que tem que caer? Você sabe? Você sabe que as crianças no bairro são掃udidos. Mas por que você não consegue fazer isso? Não, não tem que ter feliz de gagner. Quem já está comendo assim? Quem já está fazendo isso? Sim, não tem que ter que ter que perder. E tem tomate. Mamãe! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Então, se você conhece? É? Vá dentar? Tchau, vás! Não ative a boa. Não ative nem teve nada. Não, estive. Aí está o piv frozen como ela! Mas não dá para criar mais uma coisa que você pode não tem a fazer o que está? Que coisa? Quer que eu possa eu possa... Você quer que eu possa eu possa trazer o que está aqui. Você quer que eu possa fazer o que está aqui? Que tem mais melhor para fazer o que está aqui. Isso não quer que está aqui? Eu quero saber, não tenho uma opção, não tenho uma opção, eu quero ver, é o que eu gosto em mim, eu vejo aquele que o tipo dos homens, como se diz, eu não sei eu, como se diz que eu tenho. Eu sei, estou com o seu pai,jacka e não sei. Você sabe como se dizer? Você sabe que eu sei que se diz que eu falo hoje e eu não sou e eu. É isso mesmo? Sim Devemos... ... ... ... ... ... ... ... ... ... A gente não sabe o que quer dizer, a gente gosta de fazer uma coisa boa. Você já fez isso que ele não faz. Vamos pegar? Sim, ele sabe que é uma coisa boa. Quando ele não faz. É pra ele não falar, acho que ele não Hudê não vai ficar brigando com nada. Eu não acho que ele não fez isso. Ele falou que ele estava me batendo. É isso aí, você quer dizer, Não, 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 não. Foi pincelado. Para mim era uma palavra. É o que você falou sobre eles. Foi uma palavra de Jesus que você sabe que ele que mentes. A liga dele vai. Então ela não me apagou. Porque ela não vai realidade. Essa é uma palavra. Ela não vai que ela acarar. A plantar familiares. Ela virou muito, ela virou agora. Ela agora vai abrir ele. Você vai se tratar de me ajudar. Esse ano que você vai fazer isso. Não fica... Isto é sua filha... Isto é sua filha é sua filha... Alunca disse que eu gostaria de fazer isso. O Pai este é só umagers que não gostaria. Um dia está bem vindo. Eu recebia isso em casa. Mas o filhão é feita. Eu disse que o filho, eu venho. Quando você está carregando a ela, Eu vou me fazer isso agora. Énão, eu acho que você tem alguma coisa que você vai fazer. É que eu tenho conta dela que não se apaixas. É que eu tenho conta dela! Você tem conta dela que não tem recebida? Você tem conta? Eu não fizemos com a dica. Aqui está tudo. Foi uma coisa que estava reagindo. Eu gostaria de gostar do dia. Isso. Não quer não gostar de se sentir. Eu não gostaria de gostar. Eu gostaria de gostar de gostar de gostar de gostar de gostar do dia. Mas ele deixa o seu filho, então... Ele vai ficar lá... Ele vai ficar lá. Ele vai ficar lá. Ele vai ficar lá. Ele vai ficar lá. Então, eu vou ficar lá, não é? Ele vai ficar lá. Aqui. Aqui. Então, vamos lá, vamos lá. ico ale e e e e e e b Seus milagros dele. Seus milagros dele. Não, não. Há um milagros dele. Fiquei com amor. Com amor. Fiquei com amor. Seu milagros dele. É uma coisa para ficar aqui. Sinal de gravação. Eles comemoram o grupo. Ele disse para virar morrugos Ele disse que quero virar morrugos くão virar morrugos Ele disse porque vamos certer Ele é rar Eu lhe disse para viver Eu não posso virar morrugos Obrigado.